Fala galera do canal, tudo bem com vocês aí? Vou mostrar hoje pessoal uma relíquia que o Everton fez aqui. Ele gosta demais dessas plantas dele. Aqui em casa pessoal, quem mexe mais com as plantas é o Everton. Eu não tenho muita destreza com as plantas não. Eu mexo mais com os conros, o dingo, o valente, o gato, para dar banho, para dar comida. E o amor fica mais com as plantas, tanto para capinar, mas eu rastelo, ajudo ele rastelando, ajudo a apanhar. Mas as plantas mesmo, eu não tenho muita destreza. Então cada um tem que ficar em uma área que se sinta melhor e que domina. Aí eu vim mostrar para vocês o pezinho de maracujá. Ele está empolgadíssimo aqui com o pezinho de maracujá. Às vezes eu dou umas ideias para o Everton, mas a mão boa aqui para plantar é dele. Aí eu estou mostrando para vocês, e coloco uma estaca ali, uma aqui e a outra aqui. Aí olha como é que ele já está. Vou tentar mostrar para vocês. Que já está dando frutos já aqui. Eu já queria apanhar, mas a mão não deixou, né? Ele falou que tem que esperar ficar amarelo. Aí tem outros aqui, ó. Tem mais por aí. O Everton vem aqui. Está vendo? Isso aqui foi a que arrancou. Porque ele estava dando umas lagartas aqui. Ele vem, mas fica, confere essas folhas tudo para ver se tem largada. Vai, tira. Não deixa matar o pezinho. Está vendo? Ele tem um xodó, que é esse pé de maracujá. Toda hora vem aqui olhar ele. A goa ele. Olha se tem lagarta. Esse aqui foi um erro, pessoal. Que nosso pesnal de plantar, está vendo? A gente achou que era um pé de mamão. Aí olha o que que nasceu. Quiabo. A gente ganhou uma semente falando que era mamão. A gente plantou aí. Aí veio esse pé de quiabo aí. Nossa, o que foi rindo depois. Espera no mamão e um baita de um quiabo. Então era só isso que eu queria mostrar, pessoal. A gente vai mostrando o que a gente vai fazendo, né? Os meninos estão ali, ó. Valente sempre latindo, né? Protetor do território. O Dingo provavelmente deve estar dentro de casa, porque ele adora uma sombra. O Dingo é mais mimado. Gosta de uma sombra. Gosta de ficar dentro de casa. E o Valente, não. É só sair lá da casinha e já vem. Historiar aqui tudo. Historiar o quintal todo. É só isso que eu queria mostrar. Até o nosso próximo vídeo. Se alguém tiver dica aí de como evitar lagarta no pezinho de maracujá, é só deixar aí nos comentários. Beleza?